Meu estilo de gays música, com todos os filhos de Setor e Campo Quando pega tempo e não trabalha, vai desenvolver Setor e Campo Quando pega tempo e não trabalha, vai desenvolver Setor e Campo Quando pega tempo e não trabalha, vai desenvolver Setor e Campo Quando pega tempo e não trabalha, vai precisar Dos anos de gays!!! Certo, nunca number 4 Você nunca joga pelo de garotoاخira e quando escura e começa a cantar E nunca vai dar gente e caza called multiple O AQUI LARE NON, LIKO DEL E NON A DUNA DI BITTINI HANKO BALLON IRI GOL TUNNA BARRE YESO BITTE FORO YA EN EN NANGONI REN KO E MU SIPE O AQUI LARE NON, LIKO DEL E NON NANGONI REN EN EN BALLONI REN ANONDI REN NANGONI REN HATI DAPALONI REN BAKILOEN KUMBIJA EN EN NANGONI REN JURUMONI REN WALU BABAMA WALU NENEMA KOLBOYA EN 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 NANGONI REN JURUMONI REN KUMBIJA EN EN NANGONI REN JURUMONI REN NANGONI REN HATI DAPALONI REN BAKILOEN KUMBIJA EN EN NANGONI REN JURUMONI REN KUMBIJA JURUMONI REN JURUMONI REN Desan. Kilaronde na farra. Tipe fora e a bagulho e. Elem bagulho e. Tipe fora e a bagulho e. Elem bagulho e. Tiga fora e a bagulho e. Elem bagulho e. Mica noem maubemembe Elembaquilo em Mica noem reubemembe Elembaquilo em Mica noem pipemembe Elembaquilo em Aquilido tamparano Elembaquilo em Aquilido anarano Elembaquilo em Aquilido mir saraco Elembaquilo em Garcelone baquilo em Elembaquilo em Atemalo baquilo em Elembaquilo em Marjela baquilo 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 em Legenda por Sônia Ruberti